Gente, chegou aquela hora da gente dar uma risada bem gostosa, porque eu e o Rodrigo deixamos gravadinho pra você um Você Não Pode Morrer Sem Saber dessas notícias. Roda! Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda ao Você Não Pode Morrer Sem Saber. Tô falando sobre o que a gente tá brigada. Obrigado. Muitas pessoas têm o sonho de se casar e formar uma família. Você. O japonês Akihiko Kondo também tinha esse sonho e conseguiu realizar em 2018. Que graça. Ele se apaixonou e se casou com Hatsune Miku. O casamento durou em torno de 10 anos. Pois ele ficou viúvo. Ficou viúvo. O motivo da morte, a inteligência artificial que alimentava a amada foi desligada. A mulher amada, na verdade, era uma boneca de pelúcia. Uma triste história de amor. Ah! Ele era casado com essa boneca? 10 anos e tinha inteligência artificial. Aí desligaram a inteligência artificial dela. Ela morreu. Ela morreu e ele ficou viúvo. Em 2013, um caso chamou a atenção. Trata-se da história da capivara Jorge, de 4 meses. Ela dormia na cama, usava roupinha e tomava mamadeira. Na época, a tutora Maria das Graças Silva decidiu entregar o animal às autoridades. Pois ficou sabendo que ela poderia ficar agressiva quando chegasse a vida adulta. Após 10 anos, Maria relata sentir saudade e ainda guarda as roupinhas do bicho. Ai, olha lá! Tem bolo para a Jorge. Ai, meu Deus. Não, gente. Olha, Rodrigo, a patinha dela juntinha. Aham, assim, ó. Eu não acredito nisso. Que fofinha. Olha, eu queria uma para substituir o Madruga, você não queria? Uma capivara. Vamos trocar a Madruga? Vamos, uma capivara. Vamos trocar a Madruga. A gente faz uma barganha lá na represa. A gente chega, pega um filhotinho e solta o Madruga na represa. Isso, rapidão, assim. Ninguém vai perceber. É. É verdade. Mentira, gente. A capivara são animais silvestres e não podem ser criados em cativeiro, tá? Mas que eu queria, eu queria. Eu também queria. Porque ela é muito fofa. Muito fofinha. Eu fui lá do meu ver elas lá na represa. Aqueles dentinhos, aqueles narizinhos, assim. Nossa, é uma gracinha. Os bebezinhos, gente. Muito fofo. Pra você saber que capivara é um rato gigante, né? Em 2014, uma notícia chamou a atenção. Tratava-se de uma técnica inusitada para perder peso. Funcionava do seguinte modo. Era costurado uma tela plástica na língua do paciente com material preso na língua. Era possível só ingerir apenas líquido? Não passa. Ah, não. Ah, não é possível. Essa técnica ficou conhecida como... Ah, que dor! Quando uma finalista do Miss Venezuela declarou ter feito esse procedimento para manter a silhueta. Detalhe, devido ao material usado, era doloroso demais movimentar a língua. Gente, ela grampeou a língua. Deu o ponto nessa tela? Ah, gente, pelo amor de Deus. Não, aí é extremismo demais. Veja o que aconteceu em março de 2023. Uma mulher cansada de pedir para o marido limpar o aquário decidiu... Não pode ir. Ela decidiu fritar os peixes de estimação que viviam lá. E ela ainda compartilhou o vídeo na internet. Em defesa, a mulher disse que matou o peixe porque o bicho adoeceu. Detalhe, essa espécie de peixe é considerada uma das mais caras do mundo. Há sites que dizem custar em torno de um milhão de reais. Será que é verdade? Que peixe será que é esse que custa um milhão e essa louca fritou? Mano, coitado do peixe, mano. Não, eu não acredito que ela fritou o peixe vivo, mano. Não, deve ter matado. Será? Não, ela pelo menos deve... Imagina... Romualdo, se você não limpar esse aquário, eu vou fritar esse peixe. E ela não tava brincando. Romualdo, limpou o aquário? Romualdo chegou pra jantar em casa. Ela só jogou o prato com o peixe frito. Aí ele come o peixe. Tem um milhão de reais aí. Na hora que ele olha pro aquário, o aquário vazio. Puta merda. Essa levou a sério o que ela falou, hein? No mês de março de 2023, na cidade de Maringá, no Paraná, ai, ai, o serviço de emergência, o SAMU, foi chamado pra atender uma ocorrência. O menino de oito anos estava inconsciente. Ao chegar na residência, os socorristas observaram que não era nada grave, mas seria necessário furar o dedo da criança para verificar a glicemia. Ah, furar o dedinho pra... Ah, tá, fazer aquele... Ao ouvir a conversa dos socorristas, o menino simplesmente abriu os olhos e disse que estava ótimo, que ele só não conseguia abrir o olho se ele tivesse que ir pra escola. Segundo informações, o menino teria ficado em torno de uma hora fingindo estar inconsciente somente pra faltar a aula. Ai, que moleque! Ai, eu ia furar o dedo dele. Que moleque! Eu ia furar a testa desse infeliz. Mano, você imagina o desespero do pai e a mãe, o menino assim, ó. E a mãe chabou o SAMU! Enfim, tchau! Até semana que vem. Até. Só assim até hoje, né? Se for ver, não posso. Bom demais! Depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Aproveita pra me seguir, arroba Mirafelizola. E daí você compartilha com todos os seus amigos. Combinado?